E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Vista, mas a gente tem mais um vídeo de gameplay aqui, da nossa série que eu comecei a fazer aqui no canal aqui, de Jack and Dexter, de Alotos Percursos, ó. Jack and Dexter é a melhor habilidade dos percursores, e cara, a gente tá continuando aqui de onde a gente parou anteriormente, beleza? A gente agora tá indo em busca do nosso confronto com aquele vilão ali em cima que tá nos dando problema, beleza? Gente, gente, se gostaria de pedir a vocês, se vocês puderem tá deixando um gostei aí, se inscrevendo no canal, vai tá me ajudando bastante, vou ficar sobreagradecido, e vai tá me motivando a continuar com o meu conteúdo aqui, e comentem aí o que vocês estão achando da série, beleza? E se inscrever e compartilhar esse vídeo também pra amigos e familiares, compartilha pra todo mundo, pros amigos, pras avós, pros tias, pros professores, pros cachorros, pra todo mundo, beleza? Vamos lá, vamos ver o que que a gente tem pra fazer aqui. Olha só, antes da gente enfrentar, a gente consegue vir aqui. Cara, eu vou vir aqui. Não vamos enfrentar ele hoje, pelo que parece ser isso que vai acontecer. Olha o eco amarelo. B O 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 극. Você pode vir aqui seuorno. Você pode me esportar, mano. Maca, você pode nos botar tudo. Você pode nos botar tudo para mentalidades. eu acho que agora a gente conseguiu empreender o chefe lá dá para enfrentar só que depois eu vou ter que voltar para trás eu não quero ter que retroceder no caminho para trás toda hora então vamos terminar com o nosso trabalho por aqui não consegue acertar eles não mano por aqui por aqui a gente consegue acertar quer ver opa e legal legal e aí 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 Abre o pão! Abre o pão! Abre o pão! Nossa, velho! Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Bota meu! Abre o pão! Abre o pão! Abre o pão! Voltando... Agora a gente pode ir pra lá. Isso quer dizer então que seu caminho é pra lá. Com certeza a gente deixou algumas coisas a desejar aqui atrás. Nós deveríamos atirar esses grandes boulders mantendo a tether. Vamos, vamos, vamos. Eu estou aqui ainda. Você viu isso? Ah! Beleza. Deixa eu trabalhar isso aqui. Pô, mano, mas tem coisa aqui ainda para pegar? Vai dar uma dor de cabeça, viu, mano? Não, 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 não. Não, não, não. Peguei. Vou continuar. Vou continuar. Opa! Quebrando. Opa! Opa! Nossa, velho! Ah, foi! Ah, mano. Falei errado, velho. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver como que dá. Tudo beleza, não precisa de eu quebrar de novo. Caramba, mano, eu vou ir longe, velho, você viu? Quebrando mais um pedaço, cortando mais uma corda. Uau, só dois mais pedaços. E aí, eu vou... E aí E aí E aí Esses originais não estão se sentindo! Vamos encontrar o último! Veja, Jack! É um combate! Não, cara! O que você está arrumando, mano? Tem uma falha no sistema do Jack ali. Vamos pular aqui. Ah, nossa! Faltava essa, né? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Nossa, mano, você ficou com uma vida, né? Ah, cara! Que ratinho chato, velho! Vou pegar aqui de novo. Vamos lá! Vamos lá! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Boa trabalho! Vocês estão felizes que você salvou nosso amigo Flut Flut? Ela pode virar uma vez mais alguma vez. Agora, voltem para a transpad e eu vou trazer ela. Vou dirigir. Eu preciso de alguém. Mesmo referência. Não vai me atender. Mas não vou atender um tempo. Eu entendi um tempo. Eu vou atender um tempo. E aí eu vou te falar... Tudo bom. O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Sai! 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 Mano! Pegou ainda, velho! Pegou! Pegou-Pololhar! Pegou-Pololhar! Pegou-Polhar! Pegou-Polhar! O que é isso? O que é isso? Ah, mano, como é que ele está pegando esse negócio sem ouvir, cara? Caraca, mano, agora ele já tem um pouco de nome. O que é isso? 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 se embora o e e e e E aí E aí E aí Mó graças a Deus Não consegui mais nunca Comilão Eu ganhei mais um troféu E aí 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 Beleza! Obrigado por assistir! Oh, meu Deus! 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 Oh, meu Deus!